Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui, já te convido a ficar. Se você já faz parte de toda a minha gratidão. E se você chegou aí, é novato, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal, né? É isso aí. No título já está falando, um exercício alívio para o ciásco. Pessoal, a semana passada eu já trouxe aí uns exercícios para você estar aí elaborando para que possa vir um alívio no ciásco. Gente, ciásco não é uma melhora você praticar exercícios em casa, é um alívio. Cada caso é um caso, cada caso tem que ser acompanhado por médicos, por terapêuticos, por ortopédicos, por todas as pessoas que vão entendendo aí, porque cada... Eu digo assim, que cada pessoa sofre de uma maneira, cada pessoa tem uma modalidade aí para melhorar. Só que para mim, é funcional, faz bem, eu me exercito e faço alongamentos e tento procurar um pouco de exercício para me alongar. Estou compartilhando com vocês. Se você faz a primeira vez e você vê que deu melhora, você continue. Se você fez e você viu que não deu uma melhora, Débora não deu uma melhora, está doendo, está chateando, para. Para, o intuito não é esse. Então, vamos lagular direto o assunto. Aqui eu vou estar representando na cama, porque é um lugar que é confortável para mim fazer, é seguro. Para vocês que estão aí com um nervo muito inflamado, não arrisque estar fazendo esse tipo de exercício, procure seu médico, procure acompanhamento, procure o modo de estar fazendo. Eu vou estar aqui compartilhando com vocês. Deixa eu tirar aqui a parte dos travesseiros, porque eu vou precisar dessa parte da cama. Então, o que acontece? Débora, eu fiz o da outra semana e foi legal. Bom, ótimo, gente. Fez quatro vezes no dia, pode aumentar. Se não conseguiu, para. Foi ruim, para. Esse de hoje, você não pode forçar seu corpo se ele não aguenta. Você vai deitar, vai procurar aí uma posição confortável para que você deixe. Ah, Débora, eu sinto muita dor aqui do meu lado esquerdo. Então, você comece com a perna que dói menos, que não está doendo. Confortavelmente, você deita e estica até onde pode. Ah, eu posso esticar bastante. Então, você vai levar aqui e levar essa perna para a parede. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui. Abaixar não, aumentar, né? Vou aumentar aqui para vocês conseguirem ver meu pé. Aqui o exercício vai estar todo focado no meu pé, não em me deitar. Pronto. Esse pé, você vai começar a trabalhar, ó. Levando ele para lá e para cá. É o pé, gente, não é o joelho. O joelho vai mexer? Ele vai mexer. Então, você conta aqui, ó. Quarenta vezes. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu precisaria de estar mais distante, não é isso? Deixa eu deitar aqui mais distante. É isso aí. Olha lá, ó. Olha lá o pé, ó. Foca lá no pé, ó. Vai para a parede e volta. Para a parede e volta. E aí você faça, ó. Quarenta vezes. Fez os quarenta? Desceu. Vai. Descansa. Eleva aquele que você está com dor. Ah, eu estou com muita dor. Não aguante esticar. Pronto. Vai até aqui, ó. Trabalha. Trabalha isso aí. Com cautela. E vai trabalhando, ó. Ah, eu não consegui chegar às quarenta. Tá bom, eu faço os vinte. Ah, eu já posso esticar mais. Estique lá e vai, ó. Posso esticar todo? Gente, não é para doer. Vai gerar um certo desconforto. Mas não é para doer a mais do que já está doendo em você. Desconforto vai existir, ó. Fez aí as quarenta vezes. Eita, que a pessoa levanta toda descabelada. Mas foca no exercício. Esquece aqui o cabelo. Fez aí os quarenta. Fez de um lado, fez de outro. Repete aí umas duas vezes. Faz vinte e vinte. Descansou. Levantou. Sentiu que está melhor? Está tudo ok. Continue fazendo porque está assistindo. Bom efeito para você. Não, Débora, eu fiz. Não está bem. Então, amigo, eu sinto muito lhe dizer. Pare. Pare que o negócio não está dando certo. Então, você pega aí, ó. Faça o da outra semana. Eu espero que você lembre. Porque eu vou trazer a segunda parte daquele exercício lá. Hoje eu só vamos ficar com esse aí. Mas você que está com muita dor, não tente fazer. Não tente fazer nenhum. Procure muita dor, gente. Muitas dores. Procure já o especialista. Não vá fazer nada. Nada em casa. Não, é uma dorzinha que é suportável, mas está me incomodando. Se exercite, pessoas. Se alonguem. Procure fazer alongamentos antes dos seus afazeres do dia. Acorda. Fale com o pai. E já vai se alongando. Se alonga. Alonga os movimentos. Faça movimentos. Depois sim. Então, é. Esse é o vídeo de hoje. Espero que não tenha alongado tanto. Fique aí com... Um pouquinho lá na academia, porque eu não fiz muito. Fui na academia. Fui. Mas lá e gravei pouco. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau. Fique aí com a academia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.